Música No aniversário de 25 anos da ANEL, eu gostaria de falar sobre segurança jurídica e regulação sólida. O setor elétrico tem como característica o uso intensivo de capital, com vultosos investimentos nos segmentos de geração, transmissão e distribuição, sendo necessários longos períodos para que estes investimentos sejam recuperados. Estima-se que entre 2018 e 2021, cerca de R$ 450 bilhões de investimentos foram viabilizados nos segmentos de geração, transmissão e distribuição, com destaque aos leilões de infraestrutura realizados pela ANEL para garantir o atendimento à carga, por meio da geração e transmissão. No horizonte de 2022 a 2031, os investimentos serão ainda mais expressivos. Até 2031, tomando-se por base o Plano Decenal de Expansão de Energia, o PDE, 2031, e o Plano de Desenvolvimento da Distribuição, o PDD, estima-se que R$ 728 bilhões deverão ser investidos no setor elétrico brasileiro, sendo R$ 101 bilhões em transmissão, R$ 427 bilhões em geração centralizada e distribuída e R$ 200 bilhões em distribuição. Nesse cenário, a previsibilidade e a coerência na aplicação das normas, pontos basilares da chamada segurança jurídica, são primordiais na criação de um ambiente de negócio saudável, em que os empreendedores confiam que leis, normas e contratos serão respeitados, permitindo que o capital investido seja adequadamente remunerado ao longo de vários anos ou décadas. A segurança jurídica não apenas encoraja investidores nacionais e estrangeiros a investirem. Como o chamado risco-país é uma importante variável nos diversos modelos de precificação utilizados, a segurança jurídica contribui diretamente com a redução do custo médio ponderado de capital, o OEC. E, consequentemente, com a redução da tarifa ao consumidor de energia elétrica. Em relação à regulação sólida, destaco dois pontos em especial. O primeiro relativo a sólidos marcos legais, e aí eu me refiro à Lei nº 13.848, de 2019, que atualizou a Lei das Agências Reguladoras, e a Lei nº 9.427, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica. Além disso, a elaboração de atos da agência devidamente motivados, sempre pautados por aspectos técnicos e legais. O estabelecimento da organização, do processo decisório e do controle das agências reguladoras, de forma clara e previsível, contribui sobremaneira com o ambiente de negócios, como foi reconhecido pela agência de risco Standard & Poor's em 2019. A Moody's, outra renomada agência de risco mundial, também reconheceu a qualidade do trabalho da agência. Ao tomar decisões com transparência, motivadas em aspectos técnicos e com respeito ao arcabouço legal vigente, a ANEL reafirma à sociedade o compromisso com a sua missão. Inúmeras decisões tomadas de maneira determinante pela ANEL poderiam ser citadas como exemplos de respeito à estabilidade regulatória e ao princípio da segurança jurídica. Em especial, eu gostaria de destacar o processo de mudança promovido no preço de liquidação das diferenças, o PLD, um tema sensível ao mercado de energia e que foi conduzido com ampla transparência pela agência. Com o abrandamento do contexto da pandemia, a ANEL teve que atender a um consumo crescente de energia ao fim da pior estação úmida que se tem registro. Com foco na demanda, foi criado um programa de conscientização do uso racional de energia e mecanismos de resposta da demanda. Estes exemplos, e tantos outros, corroboram o compromisso da ANEL com a segurança jurídica e a estabilidade regulatória. Nos seus primeiros 25 anos, a ANEL, por conta do seu capacitado corpo técnico, esteve à altura dos seus desafios. Tenho certeza que também tem condições de entregar os melhores resultados para a sociedade brasileira nos próximos 25 anos. Parabéns, ANEL! ANEL